Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada onde foi vazado os desafios da semana 7 do passe de batalha. Eles foram vazados hoje, porém serão somente lançados na quinta-feira, dia 23. E lembrando que é da semana 7, né? A semana que vai ser lançada e a skin secreta dos desafios do pé na estrada. E nem sempre todos os desafios vazados estão corretos. Às vezes acaba tendo alguma alteração, certo? Então vamos aqui para os desafios. O primeiro deles é para você visitar o centro de diferentes locais nomeados na mesma partida. 4 diferentes locais. Lembrando que no dia do lançamento dos desafios eu vou fazer um vídeo de como resolver eles, certo? O segundo desafio é para você vasculhar drops aéreos. 3 drops aéreos você precisa abrir e não precisa ser na mesma partida. E o último desafio do pessoal que somente tem o passe livre é para você eliminar oponentes com submetralhadoras. 3 oponentes. E esses desafios foram vazados pelo Stormelix e pelo Toxic Wave 3. Eu vou deixar o Twitter deles aí na descrição, certo? E agora vindo aqui para os desafios que somente o pessoal que tem o passe de batalha pago consegue resolver. O primeiro deles é para você causar dano de headshot a oponentes. 500 de dano. Eu acho que esse desafio será alterado no dia do lançamento. Porque ele é idêntico, né? A um desafio que tivemos aí nessa semana. O segundo deles é para você vasculhar baús na plataforma da sorte. 7 baús. O penúltimo desafio da semana 7 é para você seguir o mapa do tesouro encontrado no parque agradável. E como eu falei, quando os desafios forem lançados eu vou fazer um vídeo ensinando a resolver eles, certo? E um deles é esse aqui de seguir o mapa do tesouro, onde vou mostrar o local exato da recompensa. E o último desafio da semana 7 é para você eliminar oponentes no Prado da Preguiça. 3 oponentes. Lembrando que esses desafios foram vazados hoje, porém eles podem sofrer alguma alteração no dia do seu lançamento, que é na quinta-feira, dia 23. E o que eu acho que vai ser alterado é o de causar dano de headshot a oponentes, né? Mas geralmente todos os desafios estão corretos. Então fiquem ligados para os desafios da semana 7, que lembrando é a semana aí do lançamento da skin secreta do Pé na Estrada, certo? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like que não custa nada e me ajuda muito. E mande para o seu amigo aí para ele ficar sabendo dos desafios antecipadamente, beleza? Então é isso, manos. Valeu, falou, aquele abraço e eu fui!